Sejam bem-vindos a mais um dia de Minecraft Survivor. E eu desenvolvi um sistema pra gente poder contabilizar quantos dias já foi. A gente vem aqui em casa, pega uma placa no baú e nós vem aqui com o nosso sistema automático. Bom, como vocês sabem, ontem era o dia 2, então apaga aqui, põe um 3. Aí, ó, dia 3. Facinho, né? É quase automático. Por sinal, esse um montão de vinho aqui na parede de casa. Aquele episódio de bastante vinho no dia anterior, que por sinal, se você não viu, vai na descrição pra não perder nenhum episódio de Minecraft Survivor. Mas nós tínhamos usado, literalmente, pra cá. Pra nossa farm de XP. Eu usei vários blocos com vinha nela. Por sinal, vamos ficar aqui um tempinho, que eu queria chegar no nível 30 e encantar toda a minha armadura. Ó, eu coloquei nossa galinhazinha aqui, pra ela não ir pra lá e ser atacada, né? E agora é fácil. Vou pegar essa XP aqui, e vamos juntando a XP que caiu aqui, e vamos encantar a armadura toda. E eu acho que eu vou começar pelo peitoral, que tá vindo com proteção 4. Olha que satisfatório. Nossa! Pô, mas quer saber? Eu não vou encantar a minha armadura, não. Eu mudei de ideia. Boa, nível 30. Olha, eu vou vir bem aqui, olha, aqui atrás. Porque aqui tem a descida pra nossa caverna, que a gente usava antes. Pô, super nada a ver, mas olha que legal a lava refletindo no meu balde d'água. Mas enfim, eu vim aqui onde a gente achou diamante no primeiro dia de todos. Porque eu quero achar mais diamantes. Quero achar especificamente 3 diamantes. Ah, então tá, né? Pô, ali tem mais, eu vou pegar. Mas é que a minha ideia é usar esses 30 níveis, pra simplesmente encantar uma picareta. Já que hoje eu vou fazer a minha casa, eu vou precisar de bastante bloco. E se eu der a sorte de pegar um encantamento bom na picareta, nossa, eu tô afeito pra hoje. Imagina eu pegar um toque suave na vida. Bom, eu não tô vendo mais nenhum diamante aqui não. Pra ser sincero, esse mapa aqui, ele tem muito, olha isso, ele tem muito diamante. É surreal. Mas faz tempo que eu não vejo um mapa que realmente é tipo assim. Onde eu vou, tem diamante. Eu precisava de 3 diamantes e já estou com 10. Então, vamos pra farm de XP encantar ele. Porque eu preciso fazer meus ferramentos pra fazer minha casa. Pra eu ter um local seguro pra dormir. Poder ter pets e ter comida. E também fazer o principal, que é começar a trabalhar na vila. Nossa, a mão baiada tá insana aqui. Prontinho, volta pra farm de XP. Tampar ela de novo. Põe, eu vou ter que subir pra pegar graveta. Tá bom, pega a árvoreta aqui, pelo amor de Deus. Tome, 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 tome. Replanta. Agora a gente vem e pulou na farm. Graveto. Picareta de diamante. Machado já tem o que eu já me dou de presente. Pô, deixa eu aproveitar e fazer uma pá. E já que tá sobrando, vamos fazer uma espada também. Aí essas outras, vamos deixar aqui pra caso alguém precise em algum momento. E agora a gente vem aqui e... Nossa, eficiência 4. E dura a bilhão. Nossa, tá muito bom. Tá muito bom. E também vou deixar lápis na azul aqui caso alguém precise. E os diamantinhos. Pô, pode ficar com o barco, viu? Deixa eu fazer outro barco pra mim, já que a galinha pegou esse. Com esse mão, podemos ir pra casa e começar agora a planejar a nossa casa. Finalmente. A nossa casa aqui em Minecraft Survivor vai ter algumas ideias. Bom, o primeiro passo aqui, eu quero ser uma casa bonita. E que ela tenha todas as bancadas do jogo. Menos a de encantamentos. Porque já tem ali. Tendo todas as bancadas, a gente vai ter como fazer comida, pedras e outros blocos esquentados fáceis. Portador de pedra e possíveis outras bancadas que a gente vai utilizar. O meu plano com isso tudo é que na nossa casa a gente tenha tudo que eu preciso pra poder trabalhar na reforma da vila. Afinal, pode parecer doideira, mas todo dia nós estamos fazendo algo. No primeiro dia a gente fez isso. O Templo dos Desafios. O Lich deu missão pra todo mundo e no futuro dá pra expandir mais ele. No segundo, a farm de XP que vocês já viram. E hoje eu queria ter um local pra morar. Problema é, a primeira parte disso é, eu tenho que decidir aonde. Bom, deixa eu aproveitar primeiro também que essa plantação tá tranquilinha aqui, ó. Toma. A galinha veio pedir uma semente, eu dei, tadinha. Pô, a porta pra cá. Pães. E agora eu tenho que decidir aonde vai ser a nossa casa. O que eu não esperava é que, enquanto eu procurava o local, o Apu me chamou. Lembra que eu passei uma missão pra todo mundo? Ele terminou a dele. Ô, se aproxima aí. Chega aí, chega aí. Fala, terceira idade. Tudo bom? É, olha só. Eu fiz uma pontezinha aqui pra nova estrutura do jogo, viu? Se você quiser dar uma zoiada, mano. Sinta à vontade, viu? Tá, é aquela, é, Câmara dos Desafios. Nossa, toma a tradução simultânea, toma. E por que que no papelzinho você colocou Trial Chamber, hein? Porque eu não sabia, não. O pessoal comentou, depois falou que a gente era burro. Daí comentou pra gente... Como é que é o nome em português? Fala de novo. Câmara dos Desafios. Câmara dos Desafios. Negócio feio, hein? Bom, enfim, você tinha me dado esse papel aí pra me te entregar um item da Câmara do Desafio, certo? Aham, aham. Tá aí, ó, é seu. Uma clava? Mas... Não, calma, não bate mim, não. Mas, pera aí, cadê as outras? Como outra? É pra vila, não é só pra mim. Você tem que pegar pra todos os participantes, cara. Não, essa é pra vila. Você faz algum lugar, coloca ela aí, quem precisar pega. Não, vai lá pegar mais. Sim, não. E se tem aí, pega lá, não tem como pegar mais um, não, tá maluco? Então, pros outros, você pega bloco de cobre mesmo. Não, 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 não. Eu me demito, Aligia, eu me demito, sai. Tá bom, tá bom. Agora temos uma clava. E eu já escolhi onde vai ficar a nossa casa. Exatamente aqui. Porém, como vocês estão vendo, tem as marcações, mas não tem blocos. E o primeiro passo pra fazer essa casa, então, vai ser remover essa outra casa que tá aqui. Vai ser a primeira casa reformada da vila. E foi rapidinho quebrar a casa, como vocês viram. Porque agora a gente pode atualizar pra dia 3.1. Porque passou um pouquinho. Eu só queria mexer na placa. Bom, de qualquer forma, a gente vai precisar de muitos materiais pra fazer a nossa casa. E um deles é a pedra. Eu vou precisar de 3 packs de 64 de pedra. Mais 11. Então, 1, 2, 3 packs e meio. Pelo que eu vi aqui, com certeza vai faltar carvão. Mas tá de boa. Vou deixar um pack esquentando aqui. Vou levar minha cama. E agora a gente vai atrás de um dos blocos mais diferenciados da nossa casa. Madeira de cerejeira. Por sinal, vamos pra lá logo que tá ficando de noite e tem que chegar numa ilha pra dormir. E olha ali ó, madeira de cerejeira já. Tamo vendo ali ó, naquele cantinho. Ó a nossa casinha ali atrás. Ó, e por sinal, você que tá gostando de Minecraft Survivor, não esquece de agora. Desce aí, deixa o gostei. Se inscreve no canal que é muito importante pra série continuar saindo quase todo dia ou todo dia aqui no canal. Só depende de vocês. E lembra de mandar o canal pra algum amigo pra ajudar, pelo amor de Deus. Mano, e pesquisas apontam que quem não deixar o gostei é muita paia. Enfim, agora é só continuar até lá e GG. E olha que bonitinho o bioma de cerejeira. Vamos pegar uma montanha de árvore. E por sinal, olha o que temos ali. Uma vila. E bloco de trigo pra pegar. Se não tivesse um mínimo problema. Tem um barranco enorme entre a vila e eu. Não, e se você olhar essa montanha aqui é tão alta. Que o Golem tá até pegando uma sombrinha ali, tão perto do sol que ele está. Enfim, fiz minhas piadinhas. Agora, tá na hora de trabalhar. E vai começar um incêndio aqui daqui a pouco, pelo jeito. Ou não? E agora eu tô em dúvida. Será que vai? Pô, pior que acho que não. Porque tá perto, mas não o suficiente. Talvez só dessa árvore aqui. Mas eu vou tirar ela. Pronto, agora não existe possibilidade dessa lava espalhar. Mas eu só tenho 30 troncos. No mínimo, eu vou precisar de uns 4 packs. Cavalo. Terminamos de pegar as coisas. E o primeiro pack de pedra tá quase terminando de esquentar. Deixa eu já guardar aqui. Como vocês estão vendo, eu peguei mais item do que eu precisava, honestamente. E eu fui naquela vila do barranco fazer pão. Aquele negócio, né? Melhor sobrar do que faltar. E agora que a gente já tem as pedras fazendo. Deixa eu pegar essa aqui que nós ia precisar. O nosso próximo passo é ir lá pro caminho daquela jungle que a gente foi antes. Daquela floresta. Pois eu lembro que bem na seguida dela tem uma árvore de azaleia. E com a árvore de azaleia, obviamente, vai ter a caverna emverdejante. Nela a gente vai pegar um pouquinho de argila. Um daqueles pode blossom. É aquele item que faz sair um montão de partícula verde. O editor tá colocando na tela a tradução, o nome dele. Eu não sei certinho. E também um pouco de bloco de musgo que eu vou precisar. A floresta é pra aquele lado. Então é só ir, basicamente. Você dá uma pazada nele. Dá uma pazada. Oi, eu vou falar pra vocês que eu tô sentindo um sentimento muito legal jogando nesse mapa. Dá uma vibe amigável. Todo mundo trabalhando, se ajudando. Eita, ficou até lindinho aqui, ó. Não sei, eu tô com um sentimento bom. Comentem o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo assistindo. Eita, olha a floresta pegando fogo ali, ó. E aqui é o começo da floresta. Pra lá é onde a gente foi da última vez. E aqui tá a árvore que eu falei. A árvore de azaleia. O bom disso é que eu preciso de folha de azaleia. No caso, eu vou precisar de mais ainda, mas já é um começo. Bom, e aqui não tem muito segredo. Se tem árvore de azaleia, é só cavar pra baixo aqui. Pera, deixa eu ficar com o balde na mão, né, porque eu nunca sei sabe. O carvãozinho. Vou pegar esses carvãozinhos que vai faltar pra esquentar aquelas pedras que a gente vai usar. Mas que legal, a gente vai pegando uma coisa e a gente vai aproveitando e já pega todas as outras. Tipo, tudo se completa, sabe? Olha, eu já tô na altura da Nip Slate. Eu acho que eu já devo ter passado. Deixa eu fazer o seguinte, de subir um pouquinho, ó. Mais ou menos aqui, acho que tá bom. E a árvore era pra esse lado. Então, vamos cavar pra esse lado aqui. Nossa, um gênio, eu diria. Aqui estamos. E aqui achamos um item também que eu queria. Flor de esporos. Vou pegar um pouquinho dessas bagas aqui luminosas. Um pouquinho de coisa pra poder plantar as árvores de azaleia. Vou pegar um pouquinho de blick em brilhante também. Bonitinho. Tome. Tem mais desse. O creep explodiu. E agora eu vou precisar de meio pack desse carpetezinho aqui. E o pack desse bloco. Se eu não me engano, ele quebra bem rápido com inchada. Mas eu não tenho uma e a pava será suficiente também. Então tá tudo bem. Prontinho, agora eu só preciso lembrar por onde eu vim. Olha, eu acho que eu vim daqui. Teve essa caverna que eu limpei. Então, teoricamente, eu vim bem por aqui, eu acho. Ah, aqui o túnel. Boa. Bom, eu vou subir com água porque eu não quero ficar sem bloco. Vou lanchar água aqui porque vai que alguém tá andando e cai nesse buraco, né? Mas enfim, pegamos praticamente tudo que precisa. Vamos pegar um pouquinho de carvalho escuro também. E acho que as coisas estão se encaminhando, hein? Vou pegar um pouquinho dessas flores aqui porque elas dão pra duplicar e são bonitas. E agora é só voltar pra casa. Coloquei o último pack de pedra pra esquentar. Falta um pouco de folha de azaleia, não vou mentir. Mas fora ela, eu só preciso de mais duas coisas. Terracota, que a gente tá indo buscar agora lá pra aquela direção. Ardózia e um pouquinho de cascalho. Mas cascalho é tranquilo. Nosso chão aqui do Oceano é feito de cascalho. E nessas bordas de montanha sempre tem. Então vamos pro primeiro de terracota que é o mais difícil. E depois é só fazer nossa casa. Toma dois palitos de começar a construir. E a gente vai prosperar aí. Ó, biominha de coral. Vou pegar os pefinos do mar porque a gente vai precisar também pra decoração. Aí já tá bom. E logo ali naquele pilar, você já sabe o que é. Olha a coelha dourada. Não, tu tá me zoando. O bioma não é desse tamanho. Não, você tá brincando comigo. Não, não, não. O bioma é literalmente duas chunks. Tem que ter outro mais pra cá, não é possível. Ué, mas primeiro, olha aqui, ó. Montanha de cascalho. Isso aqui é muito raro. Pô, vou aproveitar e vou pegar um pouquinho aqui. Um packzinho vai ajudar demais. Nossa, é incrível como tudo tá dando certo. Uma coisinha vai ajudando a outra. Uma parte vai ajudando a outra. Tá, ali ó, ali é outro bioma de terracota. Vamos naquele. Eu preciso de terracota branca. Então eu tenho duas opções. Pegar a terracota normal e colorir. Ou ver se nasce terracota branca, que eu não sei. Nossa, eu tava do lado de um templo do deserto ali, ó. Nem vou nem. Ó, tem terracota branca, mas bem pouco. Vamos pra lá, que lá com certeza vai ter bastante. Aí, ó, terracota branca. Boa. Deixa eu ficar aqui na altura dela. E agora não tem segredo. Vamos pegar a terracota branca. E a minha meta é pegar, se não me engano, dois packs e meio. Nossa, pegar essa terracota que vai poupar um baita trabalho. E foi. E olha só como eu tô falando que as coisas se ajudam. Eu precisava de árvore de azaleia. Achei uma aqui e tem uma outra ali. Porém, eu peguei um pack de folha e eu preciso de dois. E como a gente tá com uma sorte infinita que eu não entendo, temos mais quatro árvores de azaleia aqui. Olha o camelo. E aqui temos um golem de ferro. Nós vamos derrotar ele rapidão aqui. Fazemos outra tesoura. E vamos pegar as folhas. Prontinho. E o bom é que nas explorações a gente descobriu bastante coisa. Vilas do deserto. Posto pilager. Bioma de mesa. Bioma de deserto laranja. E bioma de deserto normal. E até onde tem camelo. Bom, vamos indo no caminho pra casa que a gente vai ter nossa última parada. E depois é só construir. Estamos aqui na nossa última parada. Viemos numa mega taiga. Tá meio escurinho. Mas o que importa é só pra vocês saberem o que eu tô fazendo aqui. Vou subir nessa árvore gigantesca. E agora que estamos no topo dessa árvore, olha esta vista. Olha ali a vila que a gente mora. Bom, esta árvore vai dar mais ou menos um pack meio de madeira. E eu vou pegar duas dela. Porque eu quero ter uns três packs de madeira. A ardosa é descobrir que uma puta aí sobrando. Eu vou pegar com ele. E daí é GG. Temos pedra esquentando aqui agora o último pack. Todos esses itens. Todos esses. Todos esses. E agora é só a gente começar a dar forma pra esta construção. Então, senhoras e senhores. Vamos de timelapse. Deixa eu atualizar aqui, né? Dia 3.9. Estamos quase terminando. E como vocês viram na timelapse. Está começando a virar algo na nossa casa. Está quase pronta. Obviamente, tem bastante detalhezinhos pra fazer ainda. Como colocar as lanternas. Tem alguns barril que eu coloquei no lado errado. Quero virar depois. Mas não agora. Tem que colocar umas plantinhas. Umas florzinhas. Quero fazer uma árvore aqui. Eu deixei um espaço pra isso também. Vou trazer meus baús todos pra cá. E arrumar a cozinha. Colocando fornalhas e outras bancadas e tudo mais. E aqui, por enquanto, tem a cama. Falta colocar vidro nas janelas também. Mas está virando algo. Bom, fiz alguns baús aqui. Olha. Vou fazer mais quatro. Prontinho. Temo onde guardar itens. Vou mudar esse telhado aqui também pra escada depois. Pra poder colocar a boa aqui em cima. E eles abrirem. Mas agora a gente guardou a maioria das coisas. Vou pegar minha bancadita nevarta. Minha fornalha. Minha bigorna. Deixa eu aproveitar essas painelas de vidras. Tome. 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 Prontinho. Na real, quer saber? Vou fazer os baús aqui já também. Aí, pelo menos, eu já sei onde quer aqui. Lanço uma laje. E agora dá pra usar todos os baús. Agora, lembra que eu fiz questão de pegar bastante cascalho? Eu pego esse cascalho e misturo com um pouco de terra pra fazer a terra infértil. Que antigamente se chamava de terra grossa. O legal dela é que ela é uma terra que não nasce grama. O que vai dar um grauzinho na beleza da casa. E também vai começar o padrão de estrada que eu quero começar aqui na vila. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Olha como que tá agora e como que vai ficar depois só de eu arrumar essa estrada. Olha, se passou um tempinho e acabou que eu fiz mais coisas. Eu ia deixar pra fazer mais coisas depois, em outro episódio. Mas acontece que, como vocês viram, não saiu vídeo todo dia. Teve um dia que não teve vídeo. Por causa que o editor passou mal. Tadinho, melhora, melhora. Já tá melhor agora, né? Ou não? Aí eu aproveitei que tava com tempo extra pra fazer mais coisas. Espalhei as lâmpadas que faltavam. Mexi um pouco, mas não muito na decoração daqui. Tem coisa faltando ainda. E aqui em cima eu só coloquei umas coisas básicas. Tem outras coisas pra fazer ainda. Tipo, alguma coisa aqui. Mas olha a vista que legal. E por falar em vista, aqui no fundo da minha casa eu fiz mais uma coisa. Fiz uma mini plantação de trigo. E seguindo o caminho, aqui no fundo nós temos uma árvore. Que usou a flor de esporas que eu tinha falado naquela hora. Eu fiz uma árvore com um banquinho bem bonitinho. Pra, não sei, ficar mais bonitinho a área. Eu ainda quero espalhar algumas plantas e tudo mais. Porém, agora eu posso dizer com clareza que nós temos a nossa casa inicial. E ela tá bem bonita e com muita atividade. Temos onde armazenar itens, cozinhar itens, craftar itens de construção, pegar plantação. E bem aqui tem uma entrada para um porão. Eu vou fazer um portal do Nether aqui. E vale lembrar que eu apenas reconstruí a casa. Essa construção original não é minha. É da Xeranum. E os créditos são totalmente a ela. Eu comprei a construção do site dela e os créditos total vai a ela. Mas agora eu preciso trabalhar em mais coisas da vila. Como fazer comida infinita pra todos e muito mais. Então vejo vocês no próximo episódio de Minecraft Survivor.